Música Olá, o Aconteceu na Câmara está começando. E a partir de agora você confere o que foi destaque durante toda a semana na Câmara Municipal. Confira detalhes da abertura dos trabalhos. Sessão Solene contou com a presença do prefeito Luciano Cartag. Os vereadores falam sobre a expectativa para o ano de 2015 aqui na Casa. E veremos ainda como foi a visita que o prefeito Interino fez à Câmara Municipal. Nonato Bandeira veio até a Casa, participou da sessão ordinária, escutou as demandas dos vereadores e se comprometeu em atender as reivindicações da população. Tudo isso e muito mais, você confere agora no Aconteceu na Câmara, que já está no ar. Música O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartag, participou da sessão Solene de Abertura dos Trabalhos aqui na Câmara Municipal. Ele foi recebido pelo presidente da Casa, o vereador Duval Ferreira e por todos os vereadores. Confira. Uma cerimônia Solene marcou a abertura dos trabalhos legislativos da Câmara na última quinta-feira. A sessão teve a presença do prefeito de João Pessoa, Luciano Cartag, e foi acompanhada por muitas pessoas. Entre elas, vereadores, secretários municipais, assessores e jornalistas. O plenário e a galeria ficaram lotados o tempo todo. O presidente da Câmara, Durval Ferreira, fez a abertura dos trabalhos e a saudação de boas-vindas. A Câmara Municipal de João Pessoa retorna hoje às suas atividades sob as sagradas bênçãos de Deus e os confiantes olhares dos homens e mulheres, buscando corresponder em toda plenitude às responsabilidades constitucionais e legais que nos cumprem enquanto seus representantes declararmos aberto o ano legislativo de 2015. A mesa diretora do Bienio 2015-2016, composta por Duval Ferreira, presidente, Zezinho do Botafogo, primeiro vice-presidente, Felipe Leitão, segundo vice-presidente, Benílto Lucena, primeiro secretário, Luiz Flávio, segundo secretário, e Bosquinho, terceiro secretário. Agradece a todos os vereadores pela confiança depositada. Em seguida, foi a vez do chefe do executivo. Em seu discurso, o prefeito fez um balanço das ações em andamento e falou da importância da parceria entre a Prefeitura e a Câmara. Ele também falou das dificuldades econômicas enfrentadas pelo país e que esta realidade é um grande desafio para a gestão do município. Teremos um período de muitas dificuldades econômicas, com grandes ajustes que estão sendo feitos no âmbito federal e estadual e com reflexo direto em todas as cidades deste país, não só do estado da Paraíba. Tivemos, para se ter uma ideia, uma queda na previsão do crescimento da receita de 2015. Em 2014, vereador Bira, nós tivemos um crescimento das receitas da ordem de 16%. Estou falando de 16% de crescimento na receita durante o ano passado inteiro. Para este ano, a previsão é de apenas 1,5% e que a gente precise, sem dúvida alguma, estar preparado para essa realidade. Antes do início da sessão solene de abertura dos trabalhos, o prefeito Luciano Cartachi, o presidente da Câmara Municipal, fizeram a entrega de 41 veículos que vão auxiliar no trabalho de fiscalização e ordenamento do trânsito realizado pela CEMOB aqui em João Pessoa. Foram 40 motos e uma van. O evento ocorreu em frente à Câmara Municipal. As 40 motos vão substituir as existentes e duplicar a frota atualmente disponível. Vereadores, secretários, autoridades locais e a população também participaram da solenidade. O Aconteceu faz uma pequena pausa, mas em dois minutinhos nós estaremos de volta. Até já! A gente sabe que o futuro da nossa cidade está na mão dos nossos jovens. Por isso, queremos ouvir você. Se liga na Câmara! Saiba o que os especialistas têm a dizer sobre saúde, educação, infraestrutura. Conheça os seus direitos. A Câmara está aberta. Se liga na Câmara! Confira o que os seus representantes têm feito em benefícios da nossa cidade. O nosso jornal é todo seu. Se liga na Câmara! O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida! Câmara Municipal de João Pessoa Câmara Municipal de João Pessoa Câmara Municipal de João Pessoa Pois é, pessoal, esta é a João Pessoa que todos nós amamos, né? E estamos de volta com o Aconteceu na Câmara. E eu convido a jornalista Gabriela Luna para trazer mais informações sobre os andamentos das atividades da Câmara durante esta semana. Bom dia, Gabriela. Seja bem-vinda. Muito bom dia, Edmilson. Muito obrigada. Um ótimo dia a todos. Essa semana de início do trabalho legislativo aqui na Câmara de 2015, bem movimentada a semana. Ah, sem dúvida. Então vamos começar com as notícias? Vamos em frente. O prefeito Luciano Cartacho está de licença desde o último dia 6 do cargo e em seu lugar assumiu o vice Nonato Bandeira do PPS. Na última terça-feira, ele esteve aqui na Câmara Municipal para uma visita de cortesia e participou da sessão ordinária. Confira os detalhes. A visita do prefeito de João Pessoa em exercício Nonato Bandeira foi um gesto de cordialidade. Num discurso rápido, ele falou das ações que pretende desenvolver durante o tempo em que vai estar à frente da Prefeitura e caracterizou este período como um mandato cidadão, onde irá ouvir a necessidade da população. A gente está priorizando o contato nas ruas, então vendo as obras que estão sendo executadas e os serviços prestados, né? Tudo que foi entregue na área de educação, as creches, o funcionamento das escolas, na área da saúde, o funcionamento do hospital, da Zupa, do PSF, na área social também, o funcionamento dos centros de convivência, os centros de inclusão. Nós vamos ver também a questão da infraestrutura urbana, a questão do trânsito, a conservação das praças, dos logradouros. Então, essa vai ser a marca de ouvir o cidadão, ouvir a cidadã. Antes de sair da tribuna, o prefeito interino agradeceu a receptividade e o respeito dos parlamentares. Na manhã desta terça-feira, a Câmara aprovou um voto de aplauso ao Nonato Bandeira. A propositura foi do vereador Raoni Mendes. Reconhecer o homem público e aquele que tem capacidade de ser um articulador exemplar, um político que demonstrou, através da sua articulação, chegar até a vice-prefeitura, vencendo as eleições. Mesmo líder da oposição à gestão, eu não posso ter essa birra de não reconhecer a pessoa do Nonato Bandeira. Não é elogio, porque elogio a gente faz com um amigo. No parlamento, nós reconhecemos o trabalho. E o Nonato Bandeira tem, em todas as suas fases de vida, um trabalho reconhecido por essa sociedade. Durante a visita, os outros vereadores aproveitaram para dar sugestões e fazer pedidos ao prefeito em exercício. O Nonato deu algumas explicações. O povo de João Pessoa viu pela TV Câmara e os vereadores ficaram satisfeitos. Então, para nós, foi gratificante. Parabenizo o Nonato. As ideias dele são muito boas também. E ele vai dar continuidade àquelas obras que o prefeito Luciano deixou. Contudo, temos certeza que ele vai fazer visita, e logo, como já está fazendo. Fez o convite também aos vereadores. E os vereadores fizeram o convite para que ele fosse em alguns bairros que os vereadores têm atuação. Eu mesmo fiz um convite para que ele visitasse a cidade dos funcionários. Dei algumas ideias a ele, para que ele olhasse a Praça da Independência, olhasse ali no Bessa, aquele corredor entre a BR e o Bessa Mar, que é muito estreito e tem muito espaço para que possa reduzir mais e fazer ali quatro pistas. Temos também ali no shopping, passando na frente do shopping, nós temos uma entrada que, às vezes, as filhas demoram muito tempo. Vamos dar sugestão a ele. E outras coisas que os vereadores pediram. Então, está de parabéns, Nonato Bandeira, por tudo aquilo que ele vem fazendo em tão pouco tempo. Nonato Bandeira assume a prefeitura de João Pessoa até o dia 6 de março, dia em que o prefeito Luciano Cartacho volta das férias. Retribuindo a visita, o presidente da casa, o vereador Durval Ferreira, e uma comitiva de 12 parlamentares visitaram o gabinete do prefeito interino, Nonato Bandeira. Eles aproveitaram a oportunidade para discutir melhorias para a cidade e levar a demanda da população para o conhecimento do gestor. Foram 12 vereadores para uma visita de cortesia ao prefeito em exercício da capital, Nonato Bandeira. Na ocasião, os parlamentares apresentaram um documento com solicitações ao executivo. O vereador presidente da Câmara Municipal, Durval Ferreira, falou de como é importante esse contato entre os vereadores e o prefeito. O prefeito de exercício, Nonato Bandeira, ele fez uma visita de cortesia à Câmara. Independente disso, nós viemos hoje para fazer também essa visita de cortesia e aqui discutir com ele alguns assuntos interessantes para a nossa capital. Ele vai passar cerca de quase 25 dias e acreditamos que ele poderá resolver alguns problemas que podem ser feitos. Nonato é uma pessoa que nós conhecemos há bastante tempo, sabemos da pessoa competente que ele é, do articulador que ele é e estamos aqui para formalizar ainda mais essa harmonia legislativa e executiva. O prefeito, em exercício, agradeceu a visita. Não se faz nada hoje sem parceria, seja parcerias administrativas, seja parceria de gestão, de cogestão. Então, os vereadores, eles são, na verdade, os ouvidores do município, eles que têm esse contato diário com a população, são eles que sofrem na pele os reclamos, as necessidades, os desejos, as vontades da população no dia a dia. Eles que vão para a rua, eles que recebem nos seus próprios gabinetes. E é uma alegria muito grande recebê-los hoje aqui no gabinete. Pensando em melhorar a qualidade do transporte público de João Pessoa, o vereador Renato Martins apresentou um projeto aqui na casa que propõe a implantação de ônibus climatizados aqui na capital. Ele explicou a iniciativa. O nosso projeto de lei tensiona, né, tem a intenção de poder melhorar um serviço que está precariado em nossa cidade, que é a mobilidade urbana. E fazer a transição de mobilidade urbana precária para uma mobilidade humana, que tenha conforto, que seja capaz de respeitar o direito que todo mundo tem de não ter estresse. Estresse hoje é um fator de doença, Portanto, a mobilidade desumana que existe hoje em nossa cidade é um problema de saúde pública. E a nossa lei tenta combater essa situação pedindo que os ônibus tenham um certo padrão de qualidade. Nesse padrão de qualidade, tenha lugar de obeso, tenha a acessibilidade para o deficiente em todos os ônibus, como já está previsto em lei federal. E tenha câmera de ré, câmera de porta, para evitar que o motorista saia sem ver, às vezes, uma passageira idosa que está descendo mais devagarzinho ou que está subindo mais lentamente, o motorista não vê e acaba dando partida. E isso é comum na cidade, infelizmente. De maneira que esse ônibus climatizado, ele traz solução para diversos outros problemas. Ele ajuda no quesito segurança, ajuda no quesito acessibilidade e resolve o problema no quesito calor e no quesito ruído. O ônibus, da forma como está hoje, ele é muito barulhento e também é muito quente. E tudo isso é fator de desconforto, que, por sua vez, é fator de estresse. É viável na nossa cidade um ônibus climatizado, com todos esses aparatos? É possível ou é algo muito distante da nossa realidade? Esse é o debate que está sendo implantado no Brasil, porque, na verdade, boa parte do mundo já é assim. Se você for para qualquer grande cidade do mundo, já tem metrô e ônibus climatizado. E em nossa cidade nós temos uma boa notícia. O VLT já é climatizado, já será climatizado. Ele está em fase de teste, mas quando ele estiver funcionando, ligando o cabelo da Santa Rita, ele já vai ser climatizado. Falta só os ônibus. E nos ônibus nós não podemos ficar para trás. Santos, Contagem, Manaus, Macapá, você pega Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. Porto Alegre, todas são cidades que já têm leis prevendo a transição para o ônibus climatizado. O nosso projeto de lei prevê que isso ocorra em cinco anos. No caso de São Paulo, são quatro anos. No caso de Fortaleza, até 2020. Então, todas as cidades que já começaram esse processo já estão da metade para frente. De maneira que eu acredito que o João Pessoa, começando agora, em cinco anos, seja uma realidade. Sem dúvida, é um excelente projeto. Quem é que anda de ônibus hoje em dia aqui na nossa cidade não gostaria que os ônibus fossem climatizados, com ar-condicionado, não é mesmo? É, até porque, Gabi, já houve um avanço expressivo nas cidades que circundam o João Pessoa. As capitais, tipo Recife, Natal, Fortaleza. Agora, é fundamental que o poder público ou que as empresas, inicialmente, não transfiram os custos desse benefício para o bolso da própria população. Eu acho que os gestores aí têm uma solução. Dá uma reduzida nos impostos e a população passa a ter mais conforto sem ter que pagar a mais por isso. Concorda comigo? É exatamente isso que propõe o vereador Renato Martins. A gente sabe que colocar condicionado nos ônibus acarreta um custo, mas o ideal é que esse custo não seja repassado para o consumidor, que se diminua algum tipo de imposto para que consiga, vamos dizer assim, equilibrar a balança. É, até para que o benefício não se transforme no castigo, né? Claro, e nós tivemos agora há pouco um aumento das tarifas de passagem, então não seria justo repassar mais um aumento. É, é verdade. Você tem toda a razão. Vamos esperar, então, para ver o que é que dá. Vamos em frente, aguardar, com muita expectativa. Verdade. E a ouvidoria da Câmara tem um novo ouvidor. O vereador João Almeida substituiu o vereador Marmute Cavalcante, que ficou à frente do cargo pelos últimos dois anos. João Almeida falou com a nossa equipe de reportagem sobre os desafios e a responsabilidade de representar a população na ouvidoria. Assim como todos os novos desafios que assumo na minha vida, eu assumo com muito entusiasmo, né? Eu peço a Deus que tenha sabedoria suficiente para dar continuidade do nível do ex-ouvidor, né? Que é o colega, o vereador Marmute. Eu quero dar continuidade primeiro ao trabalho dele e tentar inovar no que for possível, né? Tenho algumas ideias já formadas, outras a formar. Quero, como bom ouvidor, ouvir muito também a opinião das pessoas para que a gente possa dinamizar esse novo órgão da casa, né? Que é um... A ouvidoria é bem nova aqui na casa e eu quero usar aí dessa novidade para tentar realmente fazer um bom trabalho. Vamos convidar as pessoas a participarem, porque a ouvidoria não teria sentido sem a participação das pessoas. Se algum cidadão tiver algum tipo de sugestão, reclamação, pode procurar a ouvidoria aqui da Câmara. Claro, claro. Sobretudo sugestões, pedido de informações, participar do mandato do vereador, porque a Câmara realmente é a casa do povo, né? O Executivo fica um pouco mais distante na sua locação, né? Perto nas ações, mais distante na locação. E enquanto o Parlamento é próximo, o Parlamento é a voz da cidade, é a representação proporcional da cidade de João Pessoa. Então peço aí, encaracitamento, que as pessoas participem, né? Não quero que as pessoas enxerguem a ouvidoria como um instrumento de fomentar denuncismo, por exemplo, né? Não que a gente não vá receber denúncias e debulhá-las, né? Mas que não vou encarar esse tom de desafio como um fomento ao denuncismo. Muito pelo contrário. A gente tem que começar a ouvir, dar o próprio exemplo, né? A partir de nós o próprio exemplo, para melhorar para todo mundo. Tanto para nós parlamentares, como para vocês que fazem parte da casa, e principalmente para o povo de João Pessoa, que tanto espera uma boa produção dessa casa. E o desejo de todos nós é que o vereador João Almeida faça um excelente trabalho à frente da ouvidoria. Todo mundo espera, né, Edwin? Sem dúvida nenhuma. Gabriela, muito obrigado por mais essa brilhante participação aqui no Aconteceu na Câmara. Eu que agradeço. Um ótimo carnaval para todo mundo. E a seguir, os vereadores falam sobre a expectativa para o ano de 2015 na Câmara. Não saia daí o Aconteceu. Volta já. Vem comigo conhecer quem movimenta a nossa cultura. Música, teatro, literatura, artes plásticas, você encontra aqui. Conheça a nossa gente. Se liga na Câmara. Venha fazer um passeio pelos bairros de João Pessoa. Conheça histórias e personagens pra lá de interessantes. Se liga na Câmara. Acompanhe as ações dos parlamentares que trabalham para melhorar a qualidade de vida dos pessoenses. Os projetos beneficiam você. Se liga na Câmara. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença. E essas dicas são pra você. Ao encontrar uma pessoa cega, toque em seu braço e se apresente, antes de começar a conversa. Para caminhar, coloque a mão da pessoa cega no seu ombro ou no cotovelo dobrado. Deixe que ela acompanhe o seu corpo. E avise com antecedência sobre a existência de barreiras. Nunca faça carinho ou dê alimentos ao cão-guia. Ele está trabalhando para o cego e não pode ser distraído. O cão-guia também pode entrar em qualquer ambiente público. É um direito garantido por lei. Cidadania é saber conviver com as diferenças. O que passa pela Câmara, fica para você. Câmara Municipal de João Pessoa. Os vereadores Marco Antônio e Raoni Mendes falaram da expectativa e dos projetos para o ano de 2015 aqui na Câmara Municipal. Confira. Eu estou vendo esse ano de 2015 com excelentes olhos. Porque nós estamos em um ano estritamente administrativo, um ano estritamente de trabalho. A gente não tem eleição esse ano. Então, eu acredito muito nesse ano de 2015. Tanto com relação às realizações da Prefeitura de João Pessoa, qual eu sou o líder e coordenador da bancada, como também do nosso mandato. A gente está com vários projetos em mente. Inclusive, lógico, a fortalecimento e a continuação do nosso gabinete imóvel, visitando agora não mais uma comunidade por mês, mas duas comunidades todos os meses. A questão também que nós vamos centrar um trabalho muito forte, que inclusive eu fiquei muito feliz porque o próprio presidente da casa, do Val Ferreira, também está com esse pensamento, que é com relação à efetividade do cumprimento das leis que são aprovadas aqui nessa casa. Presidente, nós vamos procurar o Ministério Público para ser um parceiro nosso nisso aí. A própria Prefeitura de João Pessoa no que concerne a Prefeitura. Então, eu vejo com bons olhos isso aí. E, mais uma vez, eu conclamo a população de João Pessoa, o cidadão, para que a gente não fique restrito só à hora de votar, mas para que a gente venha mais à Câmara, para que a gente participe do dia a dia da Câmara, para que a gente cobre mais do nosso vereador, porque, afinal de contas, em 2016 nós seremos julgados. Então, eu acho que o ano 2015 é um ano bom para você observar o que está sendo feito aqui nessa casa. A classe política, ela anda descriminalizada, criminalizada até, e nós precisamos resgatar isso. A política, ela não é o que se apresenta Brasil afora, João Pessoa afora. A política, ela tem pessoas de bem. E essa criminalização não ajuda, só afasta, inclusive, as pessoas de bem. Quantas vezes eu não refleti esse meu compromisso, essa minha missão. Então, estar aqui na casa, inclusive assumindo a nova liderança da oposição, me dá ainda mais a oportunidade de mostrar os anseios dessa sociedade, assim como eu fiz quando estava na base, sem nenhum subterfúgio, sem nenhum medo, porque aquilo que eu quero falar aos bastidores, eu falo de público. Então, nós precisamos mostrar e credibilizar ainda mais esse parlamento, num compromisso claro, a população precisa ter vez e ter voz. E eu darei continuidade a um projeto que iniciamos já agora em janeiro, que é o projeto Vereador É Você. É a instituição, a Câmara Municipal, indo escutar as pessoas no bairro, através do nosso mandato. E eu quero que você, cada vez mais, participe pelas redes sociais, estejam nas nossas reuniões no bairro, e vocês expressem o que vocês queiram dizer, através da TV que nós colocaremos em funcionamento, e através também dos requerimentos para a melhoria do seu bairro. E o vereador Marmute Cavalcante também aproveitou para falar dos projetos e metas do mandato dele, no ano de 2015. Ele falou da experiência à frente da ouvidoria, e prometeu que esse será um ano de muito trabalho aqui na Câmara Municipal. Confira. Muito trabalho, trabalho redobrado, agora com a gente com mais experiência, com a bagagem de experiência que a gente acumulou ao longo desses dois anos, esse primeiro bienio. E agora com esse recesso, a gente teve a oportunidade de reciclar as informações, visitando as comunidades, visitando as bases, visitando os amigos, indo nas comunidades mais longíquas da nossa cidade, para que a gente possa transformar cada vez mais os anseios, as demandas, em requerimentos, em projetos de lei, para que a gente possa fazer um mandato cada vez mais proativo, um mandato mais dinâmico, um mandato de resultados, que é isso que a gente quer fazer nesse segundo bienio. Muito trabalho, muita dedicação, para que a gente possa fazer, ao final desse bienio, ter a sensação do dever cumprido, da missão cumprida. Então a gente vai apresentar vários projetos, já tem muitos já prontos, para que a gente possa apresentar, logo após agora o carnaval, a gente já vai estar, já apresentamos alguns, inclusive é bom que se frise, que nessa primeira semana, praticamente, de volta aos trabalhos, a gente já apresentou requerimentos, com a quantidade altamente expressiva, inclusive, eu até me atrevo em dizer, que mais de 50% dos requerimentos que estão sendo apresentados, de ontem para hoje, é oriundo do nosso gabinete, do nosso mandato. Isso mostra o quanto a gente está com muita vontade de fazer diferente, de fazer melhor, fazer o melhor para a sociedade, que é para a sociedade que a gente deve essa satisfação, é para o povo que a gente deve essa atenção especial, porque eu sempre digo o seguinte, o mandato do vereador Marmuto não é dele, é do povo. Então é para o povo que a gente tem que mostrar esses resultados. Quais os principais requerimentos já apresentados, ou que o senhor pretende apresentar na casa, agora, nesse início de 2015, durante o ano de 2015? São os mais diversos segmentos, infraestrutura, saúde, educação, mobilidade urbana, e a gente vai apresentar agora um projeto de lei que é voltado aos rios urbanos da nossa cidade. É um projeto onde a gente vai, um projeto de indicação, onde a gente vai sugerir ao prefeito municipal de João Pessoa que ele possa utilizar os nossos rios urbanos como um espaço pedagógico, como um espaço turístico, como um espaço de utilização e usufruto da sociedade. Muita gente nem sabe, muitas vezes passam no dia a dia, o corre-corre da cidade, atravessam os rios, os variados rios que tem na nossa cidade, que cruzam a nossa cidade, e as pessoas passam no seu corre-corre freneto do dia a dia, e não sabem que está passando por cima de um rio, ou não sabem que existe ali um rio. Muitas crianças que estão nas escolas estudam os mais diversos rios do nosso país, mas esquecem dos rios da nossa cidade. Então, a gente quer despertar isso aí, o interesse pela descoberta da força do nosso meio ambiente, a força turística que temos na nossa cidade, com esses rios, há exemplos do que acontece nas principais capitais dos mais diversos países, os países de primeiro mundo. Então, lá, os rios são considerados como pontos turísticos, os rios das cidades. Tem exemplo na Itália, em Paris, então a gente não pode ser diferente. João Pessoa tem um potencial fantástico, então a gente não só vai estar utilizando como espaço pedagógico a questão dos rios que cruzam as nossas cidades, os rios urbanos, mas também como para poder despertar cada vez mais no Pessoense, principalmente aqueles que estão em formação, as crianças e jovens, a importância de preservação do nosso meio ambiente. E a gente tem que trazer essa discussão cada vez mais forte aqui para casa, porque a gente sabe que a questão do ecossistema, a questão do meio ambiente, é algo que a gente precisa se preocupar todo dia, todo dia. Vereador, o senhor ocupou, durante esses dois anos, se muito me engane, o cargo também de ouvidor da Câmara. Que trabalho foi realizado durante o seu mandato como ouvidor? Como é que o senhor deixou a ouvidoria, um balanço do trabalho na ouvidoria? Primeiro, quero dizer, da honra de ter sido escolhido pelos meus pares, pela mesa, como o primeiro ouvidor dessa casa, uma experiência fantástica, onde a gente pode colocar em prática muita coisa boa e dizer que a função de ouvidor que a gente acumula com a função de vereador e o vereador neófito da casa, acumulando duas funções super importantes, o papel de vereador e o papel de ouvidor, para mim, para muitos, pode parecer algo assim difícil de poder casar as ideias, de poder dar de conta do recado. E aí, não, muito pelo contrário, para a gente foi muito prazeroso, foi fantástico. Por quê? Porque é algo que a gente já trazia como perfil, perfil político até, de escutar as pessoas, de ir até as comunidades, ouvir as demandas, os anseios, ir até as comunidades mais longíquas da nossa cidade, escutar aquele senhorzinho, o senhor José, a dona Maria, de uma comunidade mais humilde possível e saber o que ele pensa, o que ele quer, o que ele deseja, o que ele atravessa, a situação que ele passa. Então, na ouvidoria, a gente pôde fazer isso, pôde dar oportunidade e empoderar as pessoas, porque as pessoas aqui, nessa ouvidoria que a gente assumiu, a gente fez com que o cidadão pudesse participar cada vez mais das discussões internas da casa. Então, aí foi a participação, tanto da forma presencial, como por telefone, como pelas redes sociais. Então, a gente pôde oportunizar as pessoas a participar efetivamente das discussões da casa. Ou seja, e através dessa participação, a gente fez com que a Casa do Povo, a Casa de Napoleão Laureano, a Câmara Municipal de João Pessoa, fosse realmente a cara do povo. E o Aconteceu na Câmara fica por aqui. A todos um ótimo final de semana e até a nossa próxima edição. Tchau. A Câmara Municipal de João Pessoa A Câmara Municipal de João Pessoa A Câmara Municipal de João Pessoa A Câmara Municipal de João Pessoa